Olha, eu acho que seria bem legal se ficasse assim Oi, Belinha Tudo bem, você tá bem? É, tô bem Olha, Lady Joker, chega de rivalidade Eu queria te chamar pra participar do meu novo clipe Você, a Batilha e o Coringa Ei, ei, irmã, é uma ideia legal, né? Vamos, vamos, por favor, por favor, por favor Como assim? Unir as músicas? Como é que seria isso? Ou um clipe seu em que a gente participa? É porque, Lady Joker, na verdade, eu já gravei a música Então era só pra vocês participarem mesmo Entendi Mas é uma boa, né? A gente participa do clipe ideal também Vai ser bem legal, todo mundo junto, né? Claro, nossa, Belinha Como você é um amor, né? Não é verdade, eu sempre falei pra você Então nós vamos, né? Claro, por que não? Que legal, irmã, você é a melhor irmã do mundo Belinha, vem cá, me mostra como vai ser a coreografia Porque eu já preciso aprender, tá bom? Que pirralha chata Não sabe como é que o Coringa cai nessa? Eu é que não caio Sinceramente, ela acha que eu não sei o joguinho dela Dessa pirralha insuportável Eu não vou participar do clipe Na verdade, ninguém vai Nenhum vilão Porque como todos sabem Eu sou muito danadinha E vou pegar uma poção com o Dr. Caolho Que vai fazer todos os vilões Detestarem aquela pirralha insuportável E não participar do clipe dela Oi, Pene O que eu vou te encontrar aqui? Ai, oi, Lady Jo Tá calor, não tá? Tá muito calor Eu tava pensando nisso agora Sabe o que eu queria? Por incrível que pareça Eu queria uma piscina Uma piscina? É Tá bom, fica só entre nós dois aqui Depois eu te levo pra piscina Então, Pene Eu fiquei sabendo Que a Belinha chamou todos os vilões, né? Pro clipe dela Foi, foi Ela chamou todos os vilões E... E... Ela me chamou também Mas você sabe que eu gosto muito de você, né, Lady Jo Que eu posso ir pro clipe das duas? Não, então Pois é, Pene Você ia participar do meu clipe, né? Com a Batgirl Mas tudo certo Porque nós vamos unir o clipe Não tá sabendo, não? Não É, a Belinha também me chamou Chamou o Coringa Chamou... Que legal! Que legal! Que legal, Lady Jo Que legal, Lady Jo Então vai ser os dois Logo de uma vez Ai, eu amei É mesmo Você disse que tava com calor Que tava com... Se você bebesse um pouquinho de água O que é que você acha? É, vamos hidratar, né? Eu tô com calor mesmo, obrigada Se hidrata Sabe de uma coisa, Lady Jo Que eu não quero mais participar de clipe da Belinha Você é muito melhor que ela E deveria, o quê? Fazer um clipe sozinha E vamos expulsar essa Belinha da cidade Que ela nem é cantora de verdade Você que é É verdade Você tem razão Vamos expulsar ela da cidade Calor, prima Muito, muito calor E a piscina que a gente vai ao, Lady Jo Vocês também estão com calor Realmente Tá muito quente É, eu tô indo levar Parece que tem três sols hoje aqui É verdade Eu tô indo levar a Penny pra piscina, sabe? E eu tô... Tá muito... Me dá um pouco de água Me dá um pouquinho de água Eu já ia dar Eu já ia oferecer Nossa Ai, mas... Mas se bem Ai, bebe É uma água, gente Eu quero um pouco Tá bem geladinha É só agora a cabeça Tem que se hidratar Ah, nossa, tá bem gostosa Pois é Agora eu me digo uma coisa Ainda mais um pouco Pode beber A vontade Então, eu fiquei sabendo Que vocês vão participar do clipe da Belinha? Sim Do clipe da Belinha Da Belinha? Claro que não Eu, hein? Nunca gostei da Belinha A gente nunca sabeu de nenhum clipe de Belinha É uma bobona, né? É uma bobona Pois é Eu nunca achei que nós tínhamos tanta coisa em comum Vocês também não gostam dela? Não Não, não Não matamos O que é que vocês acham da gente expulsar aquela pirralha da cidade? Que ótima ideia É uma ideia brilhante mesmo, minha amiga Aquele que teve essa ideia E a gente bem que podia tentar fazer alguma coisa Pra excluir todas as músicas dela O canal dela É, todo Galário, meninas Com certeza Nós vamos expulsar Deletar aquele canalzinho VEQUETRAF Ó pra piscina Porque tá muito quente Vamos lá Ai, Lua Tô vendo que você tá assim se abandonando É porque tá muito quente hoje, gente É, ela tá começando a ir pra piscina É, uma piscina O que é que você acha? Alequina, você vai junto com a Lady Jo? Claro que sim Claro que eu vou sim Ah, nossa, é bem estranho Não, não é estranho Tá quente, tá calor Ah, eu já sei o que foi Foi a ideia da Belinha de unir todos os vilões E você também Ela falou que você acessou É, né? Tem um pouquinho de água É, ela é muito quente Tá bom, eu vou beber, mas Eu queria dizer que tô muito feliz Que todas as vilões vão participar do clipe da Belinha Até a rapina É, é, eu? Ah, faz, né? Achei bem legal É, isso Bebe, 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 bebe Clipe de Belinha É, eu não soube Eu também não Claro que não Tu pirralha chata Pequenininha Chatinha Só faz, né? Pois é Pois é Pois é Ainda bem que você concorda Não é pra acreditar que saiu de você, não? Até a mãe dela concorda nisso E outra Eu tenho a senha do canal da Belinha E se a gente exclui? Ah Adorei É incrível, Lu Eu sempre gostei muito de você Até que eu sempre gostei da Lu Eu também Então, vamos procurar um computador Vamos Eu não acredito que a Lady Jockey foi capaz de fazer isso Como que ela fez a Lu ficar do mal E sem gostar da própria filha Isso não é legal E pelo visto ela fez a mesma coisa com a Arlequina e com a Rapina também Ai, nossa, e agora? Oi, filha Oi, tô quente, não é? Você não quer beber uma água e ir pra piscina? Oi, Bia Oi, pessoal Oi, Bia Tá quente, né? Tá quente, tá quente Não, aguinha? Agora não Não, não, não Agora não, Bia, eu preciso falar com você É muito importante, é urgente Não, mas não Não, a Bia tem que ser comigo Vem cá, Bia O Lady Jockey, esse seu irmão é um banana E é nem um bobão Mas tudo bem, a gente não precisa da Bia Pra deletar o canal da Belinha Eu já falei que eu sei a senha É verdade Sim, então, e aí? Como que ela vai fazer? Tem que ir a voz de computador Tem que ir a voz de computador E depois a gente expulsa a Belinha da cidade Tá bom, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vai, vai, vai Vem cá, Bia Ai, Coringa O que foi? Você não podia ter tomado daquela água Ainda bem que você não tomou, na verdade Ai, por que, Coringa? Porque a água Tá enfeitiçada Enfeitiçada? É Como assim, Coringa Então, o que que acontece? A Lady Jockey Ela entregou pras meninas beberem a água E aí as meninas ficam contra a Belinha A Lady Jockey Tinha que ser a sua irmã, Coringa É Mas peraí Você tá acusando a sua irmã? Não, não, não Calma Você não entendeu direito Eu falei que a Lady Jockey fez isso Mas não quer dizer que ela fez isso Como assim? Porque, tipo assim Alguém pode ter dado a água primeiro pra Lady Jockey E aí a Lady Jockey tá dando água pras outras pessoas Ai, Coringa Você é mesmo Entendeu? Mas isso não importa Eu sei que a minha irmã não seria capaz Eu também fiquei surpresa quando eu vim Mas eu sei que não Como eu estou surpresa Presta atenção A parte importante Elas estão planejando de apagar o canal da Belinha pra sempre Apagar o canal da Belinha E a Lua sabe a senha, sabe? Mas calma, Coringa Eu tive uma ideia O carro tá estacionado bem aqui E meu notebook tá dentro Então eu vou correr E vou trocar a senha do canal Antes que a Lua consiga trocar E aí ela não vai conseguir entrar no canal Ah, é uma boa você fazer isso bem rápido Agora, como que nós vamos reverter isso? É Porque a Rapina era a mais inteligente E ela que fazia a reversão das porções Ela tá do mal também Ela também tomou da água Mas calma, nem tudo tá perdido Por quê? Porque a Belinha também é muito inteligente E era uma das melhores da sala Se não fosse a melhor Eu acho que ela era a melhor ainda do que a Rapina Mas enfim Você acha que a Belinha consegue fazer a porção? Ela consegue fazer a porção Então vai dar certo Você vai apagando Você vai apagando não Então você vai trocando a senha E eu procuro a Belinha Tá bom, vai Vai A Belinha, Belinha Eu te encontrei, Belinha Presta atenção A Bia já tá resolvendo um dos problemas E eu preciso da sua ajuda Pra resolver outro problemão Qual? É, vê só Todas as vilãs estão malvadas Inclusive a sua mãe Que nem é vilã Mas está malvada também Por causa de uma água enfeitiçada Tô resumindo, tá? Então presta bem atenção Elas querem deletar o seu canal Não querem participar do seu clipe Querem te expulsar daqui pra sempre E nós precisamos reverter isso E outra Querem apagar o seu canal A Bia foi mudar a senha E nós precisamos da sua ajuda Que você é boa, né? Nas poções Pra poder reverter a porção É É porque eu pensei na Rapina Mas a Rapina também tá enfeitiçada Aí a Bia me deu a ideia De falar com você E aí você precisa ajudar Pra inclusive a sua mãe Voltar a ser do bem Tá Pelos meus cálculos É só fazer a água reversa É Então você consegue fazer isso agora, né? Tá Ô gente Vamos, vamos Eu não acredito Alguém mudou a senha Era essa sim a senha Eu tenho certeza Pode Sempre foi essa senha Que gente não sabe Eu tenho no próprio canal Será que foi a Bia? Sim Oi gente Oi 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 Vocês não estão com sede mais não? Não Eu tô A nossa água acabou Tomou uma aguinha Eu também quero, me dá Eu também quero, eu também quero Vai logo Ai eu quero também Oi Belinha Quando é que vai ser o seu clipe? É mesmo Bela A gente tá super ansioso pro clipe Sim Belinha Bem, me dá aqui Me dá aqui Me dá aqui Falta você tomar Irmã Toma um pouquinho rápido É verdade Só toma essa água Não tô entendendo Ufa Até que enfim Agora eu posso explicar pra vocês Nossa Que que aconteceu Eu não tô entendendo Nada Deixa eu explicar Que que estresse é esse? Vocês todas estavam enfeitiçadas Não tava não Estavam Vocês queriam Deletar o canal da Belinha Pra sempre Né Belinha? Eu não acredito Eu não acredito No meu clipe Sim Eu quero Até a lua Até a lua E você também E a Bia? A Bia não Porque eu cheguei a tempo De ela tomar água E aí eu levei a Bia Pra mudar a senha do canal Ai Ainda bem Coringa Você salvou o dia Eu nunca ia me perdoar Se eu deletasse o canal Da Belinha Eu não lembro de nada Eu não ia me perdoar Se eu não participasse Do clipe Bom Bela Vamos lá falar com a Bia E vamos conversar com ela Pra gente dar andamento No clipe Logo Porque pelo jeito Alguém tá querendo atrapalhar Quem será? Vamos lá Eu quero saber Quando é que vai ser o clima Vai lá Belinha Sai daqui Nossa Que estranho Irmã Ainda bem que deu tempo De salvar você Quando eu vi você Fazendo aquilo com as meninas Eu fiquei Eu não acredito Que ela tá fazendo isso Mas aí eu pensei Com certeza Enfeitiçaram ela primeiro Né? Com certeza Ai eu salvei você O herói do dia Coringa Sim agora eu vou comer Porque me deu fome Tchau Tchau Oi amores Continuem assistindo O canal da Belinha E apertem um desses dois vídeos Porque eles estão muito legais Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau